No programa de hoje, vamos derrubar algumas mentiras que circulam por aí sobre as vacinas. Essas desinformações prejudicam a prevenção contra inúmeras doenças. O número de pessoas vacinadas tem caído no Brasil e no mundo. As pessoas passaram a ter dúvidas sobre as vacinas por causa de informações falsas. Estamos assistindo o retorno de doenças antes eliminadas do território brasileiro, como o sarampo, por exemplo. Vejam algumas mentiras sobre a vacinação. Circulam por aí muitas mentiras sobre a vacinação. Cuidado! Com as vacinas, nós já conseguimos acabar com várias doenças no Brasil e no mundo. Elas controlam surtos, elas nos protegem. Para tirar suas dúvidas sobre a importância das vacinas, vamos esclarecer as oito principais mentiras que rolam por aí sobre a vacinação. Mentira 1. Vacinas causam autismo. É mentira! Um médico levantou essa hipótese em 1998 com um estudo falho. Esse médico foi desmentido e perdeu o direito de exercer a medicina. Não há qualquer ligação científica entre o autismo e a vacina. Mentira 2. Quem tem uma boa higiene não precisa se vacinar. É mentira! Uma higiene adequada, como lavar as mãos e usar água limpa, ajuda a nos proteger de doenças infecciosas. Mas as infecções podem ser transmitidas pelo ar e causar até morte. Por isso, devemos sempre manter atualizada a caderneta de vacinação. Mentira 3. Vacinas têm efeitos colaterais prejudiciais. É mentira! A maioria das reações são pequenas e temporárias. Pode ser apenas uma dor no local da injeção ou uma febre ligeira. Mentira 4. Algumas vacinas causam a síndrome da morte súbita infantil. É mentira! Falsamente, dizem que as vacinas contra a difteria, tétano e coqueluche e contra a poliomielite têm relação com morte súbita de crianças. É que essas vacinas são aplicadas em um momento em que os bebês podem sofrer essa síndrome. E é só uma coincidência. Mentira 5. As doenças já foram eliminadas do Brasil. É mentira! Muitos não se vacinam pensando que as doenças se tornaram raras em muitos países. Mas, no mundo interligado, as doenças podem atravessar fronteiras e infectar qualquer pessoa. Mentira 6. Doenças são apenas infelizes fatos da vida. É mentira! Não devemos considerar doenças como acidentes. Muitas podem ser evitadas com vacinas e não têm que ser consideradas fatos da vida. Infecções podem causar complicações de saúde e até mortes. A forma mais eficaz de prevenção é a vacina. Mentira 7. Sobrecarga do sistema imunológico. É mentira! O nosso corpo suporta receber mais de uma vacina ao mesmo tempo. Isso não causa aumento de reações adversas. Várias vacinas aplicadas ao mesmo tempo significam menos visitas ao posto de saúde ou hospital e uma maior probabilidade de que o calendário vacinal seja completado. Mentira 8. O mercúrio nas vacinas faz mal. É mentira! Não existe evidência que sugira que a quantidade de mercúrio utilizada nas vacinas represente um risco para a saúde. Elas são seguras e testadas antes de estarem disponíveis nos postos de saúde. Chega de mentiras! Não deixe de se vacinar! Vacina Brasil! Saiba mais em saúde.gov.br barra vacina Brasil A vacinação é a forma mais eficaz na prevenção de doenças. Não deixe de se imunizar. Para saber mais, acesse saúde.gov.br barra vacina Brasil. Para assistir a outras reportagens sobre a saúde, acesse youtube.com barra minsaúde.br Leia reportagens no blog da saúde e no portal. Ouça podcasts no soundcloud.com barra ministério da saúde. Nas redes sociais estamos no Facebook, no Instagram, LinkedIn e Twitter. O Boletim da Saúde termina aqui. Obrigada por sua audiência. Obrigada. 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 Obrigada.